Baterias Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano 566, no Parque Novo Mundo. E agora você também conta com mais uma opção. Loja 3, que fica na Avenida Doutor Antônio de Luna, 525, no Jardim Aeroporto. Telefone 3446 1571. E também pelo WhatsApp 99303 9126. E para sua comodidade também estamos em Iracemápolis, na rua Vicente Cossenza 286, no bairro Doutor Dimas Ometo. Telefone 3456 3933. Baterias Boa Vista. Preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Legenda Adriana Zanotto. Legenda Adriana Zanotto. Legenda por Sônia Ruberti